Hoje, finalizando o nosso mês voltado para mamoplastias, eu quero falar para vocês sobre as mastopexias, que são as cirurgias de levantar as mamas. Nessa cirurgia, quando nós indicamos essa cirurgia, naquelas pacientes que tem a mama flácida, mama caída, com pouco ou com um tecido mamário moderado. Nós podemos ou não utilizar próteses de mama junto com a mastopexia, dependendo do tecido mamário da paciente, se ela vai ter muito pouco tecido mamário, e também do desejo da paciente, se ela quer ter um pouco mais de colo, quer ter menos colo, quer ter mais projeção ou não, isso é muito individualizado de acordo com cada caso. Outra questão importante são as técnicas cirúrgicas das mastopexias, pois varia muito de acordo com cada caso, de acordo com a queda da mama e de acordo com a flacidez. Nós temos uma classificação de queda das mamas, que vai de 1 a 3, ou seja, naquelas pacientes com uma queda leve, uma queda grau 1, com um tecido mamário pequeno, nós geralmente utilizamos uma prótese de mama para dar um volume e dar uma leve levantada e nós tiramos uma pele ao redor da areola, como vocês podem ver nesta foto. Desta forma, nós conseguimos dar um maior volume de colo e elevar a areola da paciente para a posição inicial com um mínimo de cicatrizes. Contudo, na maior parte das pacientes, nós vamos optar pela técnica em T, que seria o que? Semelhante à técnica de mama redutora, nós vamos ter que colocar ou não uma prótese, dependendo da preferência da paciente e da quantidade de glândula da paciente e vamos tirar o excesso de pele para poder levantar toda aquela mama, ficando com uma cicatriz desta forma, que ela vai ser ao redor da areola, na vertical e no sulco mamário. Assim, nós conseguimos dar uma boa projeção, um bom colo e dar um bom resultado final para a paciente. Intermediário nessas duas técnicas, nós temos ainda a cicatriz vertical, que seria aquela cicatriz que vai ao redor da areola e na região inferior da mama na vertical, como vocês podem ver aqui. Essa cicatriz, essa técnica, nós reservamos para casos mais específicos, que são aquelas pacientes que não têm uma flacidez tão grande, mas também não são tão pequenas como aquelas pacientes que nós fazemos a técnica periareolar.